Oi, André, tudo bem com você? Obrigada por conversar com a gente aqui do SBT e você. Obrigado, eu que agradeço, Mira. É um grande prazer estar com vocês também. Bom, nesse momento, André, existem duas preocupações maiores, né? Uma em não se contaminar, em realmente seguir tudo que tem que ser seguido, as orientações. E a outra preocupação é não ter dinheiro para comprar os itens básicos dentro de casa. Há essas duas preocupações, a saúde e a economia, né? O que você acha que deve imperar nesse momento? Mira, ó, a gente... é uma situação muito delicada que a gente vê hoje, né? Mas, obviamente, né, que a gente tem que pensar sempre, em primeiro lugar, a nossa saúde nesse primeiro momento. É, conseguir as orientações da empresa de saúde, né? Das orientações da autoridade de saúde, para que a gente não seja contaminado, né? Eu acho que essa, nesse primeiro momento, é a parte mais importante. Preservação de empregos, isso a gente já está vendo por parte das empresas, o governo já está anunciando pacotes, medidas, para conseguir proteger o emprego. A gente gira em torno de mais de 20 milhões de brasileiros que dependem do emprego informal, aquele emprego que não tem garantias, não tem uma seguridade trabalhista, né? Então, esses são os trabalhadores mais fragilizados de todo o sistema, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com eles. André, como você falou, né, essas pessoas que trabalham por conta, autônomos, liberais, eu conversei com muita gente que está tendo alguma ideia criativa de como continuar trabalhando. Do jeito que a gente está conversando aqui, né, por internet, existem psicólogas que estão atendendo por chamada de vídeo, existem restaurantes que estão fechados, mas que ainda entregam a comida no delivery. Você acha que essas atitudes, elas ajudam a economia a não parar de vez? É importante a gente continuar, por exemplo, pagando a nossa manicure, pagando a nossa nutricionista mesmo, sem ter elas presenciais? Ó, é uma boa pergunta, Amira. Nesse primeiro momento, né, a gente sempre fica nessa situação, né? O que eu faço, né? Eu compro comida, pago as minhas contas, né? É uma situação muito delicada no momento, tá? Então, para essas pessoas que têm essa dúvida, eu acho importante a gente dar um passo atrás, né? E tentar ver, abrir o cofrinho lá, Amira, e tentar ver o quanto de dinheiro que a gente possui, se a gente consegue tocar isso por algumas semanas, por alguns meses, né? Quanto tempo que você tem de reserva para conseguir tocar esses próximos dias, né? Obviamente que se você tiver, né, sem dinheiro no caixa, a sua prioridade é a sua saúde, a prioridade é você comer, né? Infelizmente, algumas contas vão ter que ficar para trás. Claro, a crise, ela vai sim ter pessoas que vão passar dificuldade, alguns até vão quebrar, tá? Mas é um momento de oportunidade para quem está antenado, para quem consegue observar além do precipício, eu acredito que vai conseguir superar isso e vai tirar de letra essa crise. Tem muita gente que está em casa, que a empresa adiantou as férias, ou está em férias coletivas, né? Ou está até trabalhando home office, está com o seu salário ali garantido, muitas dessas pessoas estão com medo, se vai ter esse retorno à empresa, né? Muita gente está em casa trabalhando, mas preocupada, aflita, será que a empresa vai me mandar embora a hora que acabar tudo isso? Será que ela vai perceber que eu não sou tão útil assim e vai me dispensar? A tua opinião como economista, você acha que vai ter muita demissão? Irã, é claro que a situação é muito delicada, né? Vai sim ter empresas que vão quebrar, vão ter empresas que vão fechar, isso é fato, não é uma... Infelizmente, isso vai acontecer, tá? Mas o que o trabalhador agora, ele pode pensar nessa situação que ele está vivendo hoje, tá? Verificar com ele se ele consegue, de alguma maneira, se reinventar nesse momento, procurar algum serviço que você consiga fazer, entrega de comida, alguma coisa que você consiga gerar um mínimo de renda. O que é importante, Mira, nesse momento, se você está em casa, se você está preocupado com o teu trabalho, nesse momento, tenta ocupar a cabeça, vai fazer um curso online, tenta aprender alguma coisa nova, tenta colocar a cabeça no lugar para não se desesperar nesse momento, né? Acho que nesse momento, a gente precisa de muito mais solidariedade também, Mira, tentar procurar ajuda de parentes, um parente talvez que tenha uma situação melhor, né? Conversar, trocar uma ideia com amigos, né? Porque eu acho que nesse momento, a solidariedade bate mais forte. Te agradeço pelas informações, continuem se cuidando aí, em breve você ao vivo aqui de novo comigo, tá bom? Obrigada, viu, André? Tá certo, Mira, eu que agradeço, viu? Muito obrigado, e um abraço a todas essas pessoas. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.